E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo é um desses fatos que levam o mundo a refletir. Doze mortos, entre eles quatro cartunistas. Desde 2011, quando publicou o charge com o profeta Maomé, o semanário francês estava ameaçado. O atentado em Paris teria sido motivado por ódio religioso ou, no mínimo, para provocar tal ódio. Portanto, um ato com origem e sentido ideológico. O Brasil, cada vez mais mergulhado em ondas de ódio ideológico, tem reflexões a fazer. O Estado brasileiro é oficialmente laico. O Estado, que é o dono dos espaços de radiodifusão há décadas, apenas assiste à escalada de intolerância religiosa. Há anos, terreiros são atacados e o candomblé é agredido em alguns espaços na TV e rádio. Em 2014, terreiros foram órgãos de atentados, por exemplo, na Bahia e no Rio de Janeiro. E os ódios são variados. O Brasil é campeão mundial no assassinato de homossexuais. Em 2013, foram 302 assassinatos. Até setembro passado, outros 218. Isso diante da complacência com tipos notoriamente pregadores de ódio aos homossexuais. E não apenas. Nas redes sociais, há coitados pelo anonimato covarde aos que pregam a morte a quem critique seu líder político, o Jair. A quem fascistas tratam por um de seus sobrenomes, Messias. O que não faltou durante a campanha eleitoral e sobra desde então é generalizado ódio ideológico, político, político, partidário. De uns que enxergam a oposição como inimigo a ser exterminado. Ou dos que confundem a resistência a ditaduras com o que chamam de terrorismo. E isso, ao mesmo tempo, em que clamam por outra ditadura. Essa é uma gente que não sabe, a propósito da França, que franceses veem de Gaulle como grande líder no século XX. Por de Gaulle ter comandado a resistência a um regime ilegal durante a Segunda Guerra. Por aqui, fosse no embalo dessa ignorância e burris, de Gaulle seria chamado de terrorista. Boa noite. Boa noite.